Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, e nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que milhares, não centenas de pessoas têm me feito de forma recorrente e eu resolvi fazer esse vídeo. Tudo o que eu como, eu estufo, fico com a barriga inchada. Por quê? O que fazer? É sobre esse tema que nós falaremos aqui neste vídeo. Você que não me segue ainda lá no Instagram é dr.fernandolemos, lá eu publico coisas que eu não publico aqui no YouTube, fotos de cirurgias, algumas pequenas vídeos mais curtos, algumas publicações que não saem aqui no YouTube. Então eu te convido para você para nos procurar lá no Instagram. E até as respostas e perguntas eu dou mais lá do que aqui no YouTube, ok? Se você quiser também nos seguir no Facebook, é Planeta Intestino, coloque lá em seguir. E você que está chegando agora, que não faz parte ainda do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, aqui no YouTube, inscreva-se. Onde diz inscrever-se, você vai clicar, vai aparecer um sininho. Se você clicar também, você vai receber avisos quando nós estivermos com publicações novas e atualizadas, como este vídeo, por acaso aqui, ok? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, as pessoas têm me perguntado muito assim, doutor, o que eu faço? O que será que é? Será que eu tomo enzimas digestivas, como muitos médicos nas redes sociais estão orientando? Será que eu uso a betaina porque eu tenho má digestão? Mas principalmente tudo que eu como, eu estufo, a minha barriga incha, né? Eu noto que eu tenho a famosa má digestão. Pessoal, vamos lá. Eu tenho visto que muitos vídeos de colegas aqui orientando se a pessoa tem a famosa, entre aspas, má digestão, ou se come algum tipo de proteína, ou de carne, ou algum tipo de alimento específico, e acontece isso, que você necessariamente deve usar uma enzima digestiva. independente se é pancreatina, se é pepsina, se é ácido clorídrico associado com isto, se é betaina. E muita gente está comprando, mandando manipular, estão até vendendo já em redes sociais já, essas enzimas aí. E eu quero dizer para vocês que isso aí é totalmente errado. Isso está errado. E eu te peço para você, compartilha esse vídeo. Compartilha com amigos, eu preciso da tua ajuda para a gente compartilhar esse vídeo. E também, que eu não pedi para você, dá um like, curta, porque nós precisamos desses likes para nós podermos continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Por que está errado? Faz tão mal assim enzima digestiva? Faz tão mal assim usar betaina após as refeições, após comer proteína? Não. Não faz mal. Mas eu vou dar um exemplo, apenas para você poder entender o que eu quero me referir. Por exemplo, a pessoa tem um câncer no estômago e vai no médico, o médico receita para ela para tomar omeprazon. Vai resolver o problema? Não. Por quê? Ali de ser um medicamento apenas paliativo, você não está tratando a causa correta. Outro exemplo, a pessoa está tendo náuseas, ânsia de vômitos, e aí o médico vai lá e te prescreve um remédio para te colocar embaixo da língua, que é um antiemético, remédio para vômitos. E o teu problema é que você está com uma pancreatite, uma inflamação no pâncreas. Ou seja, apenas um remédio paliativo para tratar os sintomas, e você acabou não descobrindo a causa. Nem toda pessoa que tem estufamento depois que come, tem problema de enzimas digestivas. Está entendendo? Nem toda pessoa que estufa, que nota que fica arrotando, eructando o alimento 3, 4, 5, 6 horas depois que come, tem problema de enzima digestiva. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não é que faz mal a enzima digestiva. Eu dou para alguns pacientes de enzimas digestivas, dou para alguns raros pacientes uso da betaína, dou. Só que eu tenho que ter certeza que o problema desse paciente é a insuficiência enzimática que está com deficiência na produção dessas enzimas. Ok? Resumo da obra. Você tem que investigar o porquê que você está comendo e o teu abdômen está distendendo, está estufando. Você tem que investigar. Você tem que investigar o porquê que você come e a tua digestão não evolui. Você nota que passa todo dia com aquele alimento sendo mal digerido, acontecendo um refluxo, sentindo um gosto amargo na boca, às vezes um gosto de comida na boca, ou você tem náuseas. A famosa má digestão. Mas eu estou aqui me referindo principalmente ao estufamento. Ok? O que tem que ser investigado? Obviamente, pessoal, vamos sermos coerentes. Chega um paciente que tem uma leve distensão abdominal, de vez em quando, uma vez no mês, é jovem, não é fumante, não é etilista. Obviamente, eu não vou sair pedindo para ele uma bateria de exames. Que nem eu digo até quando eu falo para colegas da área, eu digo, não sai dando tiro do escuro para tudo que é lado, para ver se tu acerta com algum exame. Não, não é isso. Eu estou me referindo àquelas pessoas que realmente já têm, há mais de seis meses, há um ano, essas queixas de má digestão ou de estufamento após se alimentar. Obrigatoriamente, eu solicito investigação completa inicial. Pode até ser que depois eu tenha que pedir outros exames. Dependendo do que o resultado vai aparecer, o que os laudos vão me dizer, de eu me induzir para algum caminho. Mas inicialmente, o que eu peço? Eu peço uma endoscopia digestiva alta. Ver se a pessoa não tem uma hérnia de hiato, que está facilitando o refluxo. Para ver se não tem algum problema esofágico. Para ver se não tem uma gastrite. Para ver se não tem uma úlcera. Para ver se não tem uma duodenite, que é uma inflamação no duodeno, a primeira porção do intestino delgado, logo depois que acaba o estômago. Para ver se não tem a presença da bactéria helicobacter pylori, que tem que ser sempre erradicado, porque pode ter uma relação com tumor no futuro. E se não fizer uma endoscopia digestiva alta, você que está com sintoma, você nunca vai saber se esse é o seu problema. Eu sempre solicito uma bateria de exames de sangue. Eu peço funcionamento das enzimas do fígado, do pâncreas, para ver se tem insuficiência ou tem alguma deficiência. Solicito amilase, solicito lipase, solicito marcadores tumorais para a parte pancreática, CA19.9. Eu solicito gama GT. Eu solicito TGO, TGP. Eu solicito sempre exames para intolerância a glúten, tipo anticorpo, antitransglutaminase, GA, ou anticorpo antiandomiso, GA, ou anticorpo antigliadina. E se eu suspeito muito de uma intolerância a glúten, eu peço para o endoscopista, quando fizer a endoscopia, fazer uma biópsia específica da segunda porção do duodeno, para ver se não está com um achatamento das gluosidades, para me levar mais a um diagnóstico preciso, se a pessoa não tem intolerância à parte do glúten. Eu solicito exames de sangue para intolerância à lactose. Ok? Então, eu solicito sempre isso. Solicito também, já que eu vou pedir o exame, eu peço para a parte da hormônios, da parte da tireoide, que pode ter relação também com a parte digestiva. Solicito enzimas para diabetes, a parte da diabetes, que é a glicose. Solicito insulina. Solicito também que o paciente me faça alguns exames marcadores para hepatite, se ele tem essa má digestão, sempre com grande frequência. Exame para triglicerídeos e colesterol, porque pode me indicar que a esteatose hepática, que a gordura no fígado, possa ter relação com elevação muito alta do colesterol, e principalmente dos triglicerídeos. Ok? E também solicito inicialmente uma ecografia de abdômen superior, para ver se a pessoa tem esteatose hepática, gordura no fígado, se é de primeiro, segundo ou terceiro grau. Nós temos um vídeo aqui que eu falo sobre gordura no fígado, que eu explico que tem que ser tratado. Hoje mesmo teve uma paciente que veio de São Paulo, da cidade de Araraquara, e veio até aqui a nossa cidade, na fronteira do Rio Grande do Sul, e com uma esteatose hepática severa. E ela disse que o médico dela disse que não existe tratamento. Eu afirmo para você que está assistindo aqui, procure algum especialista, porque tem sim inúmeros tratamentos para parte da esteatose hepática. São vários fatores que têm que ser tratados. Ok? Porque se mostrar esteatose hepática, gordura no fígado, o tratamento é único. E se eu fizer o exame e mostrar que a vesícula está inflamada, ou está com cálculo na vesícula, ou um pólipo na vesícula, tem que ser retirado. Ou se eu descobrir que o colédoco, o ducto hepático, que são os canais que saem do fígado, e saem da vesícula bilhária e se unem, e estão dilatados, talvez estão com alguma alteração, algum cálculo, até alguma lesão, nesses ductos bilhares aí, o tratamento é outro. Se fizer ecografia e sugerir algum nódulo, alguma lesão, alguma suspeita de alguma coisa no pâncreas, na cabeça do pâncreas, no corpo do pâncreas, ou na causa do pâncreas, e aí? O que eu quero levar vocês a entender é o seguinte, não saiam se medicando, sem estar com o diagnóstico certeiro, avalia o teu esôfago, o teu estômago, o teu duodenum, a endoscopia, faz um exame de sangue, dose enzimas digestivas, dose a tireoide, faz colesterol, triglicerídeos, e faz uma ecografia de abdômen superior, essa é uma investigação inicial, para pacientes que já vêm há mais do que seis meses, há um ano, com estes sintomas. Não saiam tomando medicamentos, não saiam fazendo isso, tem muitos médicos em redes sociais, que estão querendo fazer questão, de dizer para os pacientes tratar, para não procurar um médico, para querem se mostrar, que eles substituem o médico presencial, isto é um equívoco, não estou citando o nome de ninguém aqui, se alguém se ofender, é porque serviu o chapéu, você me perdoa, mas é para você que eu estou falando então, o paciente tem que procurar o seu médico presencial, o que eu estou aqui fazendo, é dando orientações, para você chegar em um diagnóstico, tratar de forma correta, e poder chegar, na tão aclamada cura e solução, este é a principal lição deste vídeo, curta este vídeo, dê um like que é importante para o nosso canal, se inscreva aqui no canal, faz parte do nosso canal aqui, o nosso canal para ir no intestino, quem já conhece, nós falamos a verdade, nós não estamos aqui para fazer mídia, a gente está aqui para falar a verdade, hoje mesmo eu tive uma notícia triste e feliz ao mesmo tempo, teve um paciente do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, que entrou em contato comigo, e eu sugeri uma investigação, ele descobriu um câncer derreto, e hoje ele me disse que já se operou, já iniciou a fazer as quimioterapias, está muito correto, está totalmente bem, e vai ficar curado, um abraço para você, se você sabe com quem eu estou falando, eu conversei com você hoje, ok? Por que isso? O diagnóstico é a coisa mais importante do tratamento, não saia querendo se medicar sem estar com um diagnóstico na tua mão, ok? Compartilhe esse vídeo, nos segue lá no Instagram, é doutor.fernandolemos, e até um próximo vídeo.